Ataque! Ataque! Você é melhor? Ah! O que eu tenho que jogar? Ah! Ataque! Os inimigos estão desistados! Você tem matado um inimigo! Tira meus pontos, Abigail, por favor. Ataque! 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 Tira, ninguém todo! Ataque! Tira, ninguém todo! Os inimigos e o Travis Scott são a mesma pessoa. A sua equipe destrói o trânsito para o backup.